Passa um café, vai pro trabalho, trabalha, trabalha, não tem trabalho, faz o almoço, ai que calor, a água tá pouca, o lixo tá muito, que forte a chuva, o rio transbordou, a luz acabou? Os efeitos das mudanças climáticas já estão presentes em nosso cotidiano. Pandemia, fome, desemprego, crise energética, desmatamento, tá tudo conectado. E tudo pode ser reinventado. As soluções estão disponíveis, são práticas acessíveis e realistas. Vamos celebrá-las, expandi-las e desenvolver ações climáticas que constroem desde já um presente melhor pra nós, nossos bairros, cidades e o planeta. Junte-se às Nações Unidas e a nós, o movimento. Junte-se a coletivos que já estão agindo por economia solidária, comida no prato, carbono zero, proteção de nossas florestas e tantas outras ações para a saúde no presente. e novos rumos para o futuro. Junte-se às Nações Unidas e o apoio Obrigado.